E aí, seus lindos, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Mais um vídeo começando, Saga 200, vídeo número 130. E sim, esse é o vídeo rápido, prático aqui. Não estranhe, porque eu não estou na caminhada. Na verdade, galera, ontem depois que eu gravei o vídeo, né, que eu postei pra vocês aí, eu tive algumas coisas pra fazer e tal. E no final da tarde, quando foi umas 5, 6 horas da tarde, eu fui fazer um trabalho rápido, na verdade. Fui ajudar um colega aqui. E nessa de ajudar, eu fui pegar uma caixa. E fui de um jeito meio rápido, meio maluco, meio estranho. E senti uma fisgada ali, uma pegada nas costas, tá? Vocês sabem que joelho e ali a parte das costas, eu tive esse problema, o ombro também, né? Mas enfim, o fato é que eu tive uma distensão. Eu acho que esse é o nome mais correto pra dizer aqui pra vocês. E já entrei em contato com a massagista, né? Com a Ana e a gente já marcou aí uma sessão. Logo que eu entendi que, tipo assim, eu dei aquela vacilada. Por sorte, a gente já tinha terminado os trabalhos, tá? Eu tinha feito o que tinha que fazer, eram as duas últimas caixas. E quando aconteceu, né? Eu já percebi que já não ia dar boa. E aí eu fiquei meio ali, tipo assim, ruim ali, mas passou. Aí acordei hoje pela manhã, meio que já, digamos assim, sem poder fazer muitos movimentos que eu fazia e tal. Então eu não consegui gravar o vídeo, né? E aí marquei com a Ana, fui lá, fiz a massagem. E cheguei agora há pouco. E aí, enfim, agora eu tô recuperando ali. Coloquei, né? Tipo, ela fez o trabalho lá, deu tudo certo. Resumindo, eu fiquei de repouso hoje, né? Depois de ontem e depois da massagem e tal. Então vamos ver como é que vai estar essa noite. Eu já consegui fazer alguns movimentos melhores ali e tal. Dependendo do movimento que eu faço, sinto muito ali a lombar, né? Agora já dá uma melhoradinha. Então por causa disso eu não fiz a caminhada hoje cedo. Não fiz a caminhada agora à tarde. Tô gravando esse vídeo pra vocês aqui, tá? Pra dar esse parecer pra vocês. Pra não ficar sem vídeo e pra dizer por que que, né? Não estamos caminhando, não estamos a céu aberto, tá? E é isso, tá? Ontem eu fiz um vídeo bem legal aí dizendo pra vocês os livros, né? Estão prontos. Inclusive já tem o link de venda. Eu vou deixar disponível aqui já pra vocês, tá? Mas vou fazer vídeos melhores a partir de amanhã já. Pra deixar tudo certinho pra vocês aí, tá? Mas nesse, galera, o livro Start Roponopono já tem link. Tá aqui na descrição. Então acesse o link. Dá uma olhada lá na página de vendas. Veja se faz sentido pra você. Se fizer sentido, adquira. Tá? Porque é um conteúdo bom, tá? Enfim, eu tô me recuperando. Amanhã talvez eu já faça a caminhada. E aí vai dar tudo certo. Eu acho que a partir de agora, depois da massagem, vai ficar tudo legal, tá? Então é isso. Deus abençoe vocês. Desculpe por não ter o vídeo aí ao ar livre. Por não tá caminhando. Por não tá, enfim, ativo aí. Mas... É o que eu consegui fazer hoje por vocês, né? Então... Espero que vocês estejam comigo. E vamos que vamos. Então não esquece o link na descrição aí do livro Start Roponopono já disponível pra vocês. E a partir da semana que vem a gente já vai estar trabalhando pra ter o link, tá? Do Desbloqueio Somente Seja Feliz, tá bom? Mas o Start Roponopono já tá aí disponível pra vocês. É isso. Desejem boa sorte aí. Melhoras. E vamos que vamos. Espero que vocês estejam bem. Se cuidando. Seja feliz. E Deus te abençoe. Até o próximo saga. Tamo junto. Tchau.